Olá pessoal, acaba de chegar uma notícia urgente, pessoal, envolvendo um dos queridos atores do Brasil, o ator Marcelo Cerrado, gente, mas antes das notícias, eu peço um favor a vocês que são novos aqui em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos para a notícia pessoal, notícia envolvendo esse querido ator, gente, foi confirmado agora há pouco o falecimento, Pois bem, gente, segundo informações, por meio de comunicações, aqui no Brasil, gente, um dos queridos atores acabou perdendo aí, gente, infelizmente, aos 53 anos de idade, pessoal, o ator Marcelo Cerrado perdeu, infelizmente, a sua mãe Isto mesmo, gente, o Marcelo Cerrado anunciou por meio de sua conta privada no Facebook que sua mãe, a arquiteta Júlia Cerrado, de 74 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, o velório será realizado aí, gente, no Rio de Janeiro O velório, então, pessoal, como podemos ver aí, né, gente, será realizado no Rio de Janeiro Detalhes sobre mais o velório não foram informados, gente, mas assim que surgirem mais informações sobre o velório, eu trago para vocês aqui em primeira mão, pessoal Ao lado da mãe, o ator participou de 200, na verdade, ao lado da mãe, ele participou, né, gente, em 2014 do programa Encontro, ainda comandado por Fátima Bernardes Na ocasião, eles falaram sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais em escolas, já que Marcelo tem um irmão Eduardo, de 10 anos, mais velho que ele, que tem autismo pessoal O ator contou, então, certa vez, que um dos seus personagens mais icônicos, como Crow, foi inspirado, de certa forma, em sua mãe Crow era cearense, como minha mãe querida Entregou ele, gente, em suas redes sociais, falando um pouco sua mãe querida E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações sobre o velório, e, gente, eu trago para vocês aqui em primeira mão Vários sites de comunicação trouxeram a notícia envolvendo a morte, aí, gente Não se sabe os detalhes, pessoal, aí, a causa do falecimento, gente O que sabemos que era arquiteta e tinha 74 anos, pessoal, a matriarca E, de acordo com a revista Quem, ele anunciou a morte com a seguinte mensagem Queridos, minha amada mãe, se foi hoje pela manhã, o seu velório será realizado hoje à tarde, pessoal Triste notícia mesmo, né, gente, passar por uma situação parecida como essa, né, já passaram por isso, pessoal Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês também, pessoal A notícia foi confirmada agora há pouco O detalhe será se será aberto ao público aí, né, gente, o velório não se sabe ainda, gente Mas assim que surgire mais informações sobre isto, pessoal, eu trago para vocês aqui em primeira mão Em nosso canal E se vocês já passaram por algo parecido e perderam a mãezinha de vocês, comenta aqui abaixo Sabemos que é uma dor muito forte, né, gente E, para quem não sabe ainda, gente, a Júlia, que é o nome da mãe deles Chegou a participar de um episódio do programa Encontro com Fátima Bernardes Junto com Marcelo, em 2014 Na época, o programa ainda era comandado por Fátima Bernardes Marcelo Serrato, né, gente, tem um grande público brasileiro que gosta muito dele, né, gente O artista participou de vários personagens marcantes na televisão Para quem não sabe, vou contar um pouquinho da história dele aqui também Aproveitar esse gancho, né, gente, sobre a carreira desse querido artista Ele estreou na TV em 87, na novela, pessoal, Corpo Santo, da extinta Rede Manchete Em 1989, estreou na Rede Globo, Impacto de Sangue Na emissora, ele também atuou em diversos trabalhos, como O Desejo, de 1990, Mico Preto E várias novelas, né, gente, personagens marcantes Ele teve também em outra emissora, no SBT, trabalhando aí no meio artístico também No teatro, gente, atuou, dentre outras peças, Os Meninos da Rua Paulo É alguém maravilhoso que amei Vários trabalhos também no teatro, gente, aí No cinema, Marcelo Serrato participou dos longas Super Colosso E também Gincana da TV Atuando também, gente, no cinema, né, gente Em 2005, depois de 15 anos fazendo novelas na Rede Globo Marcelo Serrato decidiu não renovar seu contrato Com a emissora carioca por atuar em Mandrake Série produzida no Brasil pelo canal Por assinatura da HBO Brasil Na pele do policial Raul Logo depois, né, gente, tiveram outros trabalhos também, né, gente A vida pessoal do artista Pra quem não sabe, ele foi casado com a atriz Cristiane Fernandes De 94 a 99 O ator tem uma filha chamada Catarina Fruto do seu relacionamento, né, gente, com a ex-mulher Casado entre 2003 a 2006 E também a atriz Rafaela Mandali No dia 4 de agosto de 2012 Marcelo se casou, né, gente, com a bailarina Roberta Fernandes No dia 9 de abril de 2013 Nasceram os gêmeos do casal Que ganharam os nomes Nomes de Felipe e Guilherme, gente Seu último trabalho em novelas, pessoal Foi aí em Cara e Coragem De 2022 Na emissora Globo Então a notícia que temos dá pra vocês, gente Infelizmente a morte aí Foi confirmada, gente Agora há pouco Nesta quinta-feira Faleceu de manhã Aos 74 anos de idade, gente Infelizmente A dona Júlia Cerrado A arquiteta, né, gente Matriarca da família Mãe do querido ator Acaba de falecer, gente E o ator Marcelo Cerrado Acabou revelando aí, né Que sua mãe morreu Nesta quinta-feira No Rio de Janeiro, pessoal Júlia Cerrado era arquiteta E tinha 74 anos Além de Marcelo Cerrado Ela era também mãe de Eduardo Que é autista A informação foi confirmada Pelo site Metrópolis Pela assessoria do ator, gente E de acordo, né, gente Com informações aí Não se sabe exatamente os detalhes, gente Do falecimento A causa da morte Não foi informada aí, né, pessoal Para quem não sabe A mãe do artista, né, gente Tinha 74 anos E faleceu Hoje, pessoal Que triste notícia, né, gente E é isso aí, pessoal Assim que surgirem mais informações Sobre o estado Como está, né, gente Aí a família, né, gente Com essa triste notícia Principalmente o ator Marcelo Cerrado Que é bastante conhecido Pelas suas participações Em grandes trabalhos, né, gente Em novelas E é isso aí, gente Assim que surgirem mais informações Sobre isto Eu trago para vocês Aqui em primeira mão E não se esqueçam, pessoal De se inscrever Em nossos canais, né Deixar o seu like Porque é muito importante Para o nosso canal E assim que surgirem mais informações Notícias Das celebridades Eu volto aqui Com mais informações Para vocês E eu fico por aqui, gente Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Agradeço de coração Deus abençoe Cada um de vocês E não se esqueçam A qualquer momento Voltamos com mais informações Até o próximo